Tá passando placa Oh, fica ligeiro, viu? Que o urubu pode ser considerado racismo Mas a gente tá na party, porra Eles não tão escutando a gente Ah, tá Embaixo tem Tá em cima? Tá onde? Se a gente não... Desce aí e pega Desce Ah, tá descendo ali, ó O que é isso? Que que é isso, mano? Eu tô atropelado, mano, eu tenho que clipar isso aqui. Cadê o outro deles, caramba, velho? Deu a equipa eliminada. Tem mina aqui, ó. Tem chinelo de mãe aqui nesse túnel ou em algum lugar aqui perto. Mano, você não viu o que eu fiz, velho? Eu peguei a motinha e fui pra cima dos caras. Eu vi o que tu fez, né? Viu? Eu vi. É por isso que eu tô perguntando. Que porra foi essa que aconteceu? As armas dele tudo torta. As lotar que nada a ver. Ah, o negócio volta aqui, olha. Mano, isso é um perk, é? Sete mil. Fica fazendo pi, 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 pi. É o aviãozinho que tá aqui em cima, pô. Ah, destrói ele, pô. Vamos lá, segue. Eu vou perder meu tempo. Olha, liquidação aí, galera. Vamos encher o coadivante aí. Máscara de gás. É agora, time. Liquidação aí, dinheiro, gastar. Vamos, antes que... Cadê a loja? Ah, a loja no lugar de sempre. Não perde o foco. Resurgência quase acabando. Mas vale a pena. Tô com dois vans. Vou lá pegar minha caixa. As armas aqui é tudo torta. Os caras estão jogando com mira térmica. PQD chegando aí, queijo. Seu esquadrão entrou na zona segura. Olha, estamos aqui, ó. Selfie e Vant. Mano, eu queria destruir esse avião, mano. Eu quero ir logo pra lá. Cadê? Eu tenho o Vant. Vou jogar e a gente vai. Então, a gente vai pra onde? Geral, aonde? Aonde? Na prisão. Muito bem. Seu esquadrão está na zona segura. Desceu. O que é isso? Ah, porra. Ficou bombado. Ah, não. Eles vão subir. Hum, deu muito, 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 muito diferente. Inimigo chegando na A.O. Ali, ó. Ali, ó. Na loja tem. Na costa tem? Ah, não. Se você vai ser punido pelo seu abuso. Chegou, chegou mais um aí. Se você vai ser punido pelo seu abuso. Chegou, chegou mais um aí. Calma no teto de vocês aí, viu? Aqui em cima mesmo. Eu vou jogar aqui, ó. É. Hum. Se matou. Aqui em cima mesmo... Tá saindo com um, ó. Tudo bem, tudo bem. Cuidado. Cuidado. É melhor seguir perdendo a segura. Ainda está muito longe. Um. Tratame em cima. Muito jovem, aliás. em baixo em baixo aqui é isso eu morri de queda mano que asado cara agora morre 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 é que eu morro eu pulei e eu tinha eu tinha acabado de me reviver eu não percebi isso aí e 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 não aqui em cima não tem tá embaixo cara não não perde não perde gás não time olha o seguinte o primeiro que morrer eu tenho um negócio para chamar aqui ó aí então toma pizza e toma fica bem no meio e aí 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 a tua missão é salvar um de nós e mandar o coisa que eles não tem como fazer isso lá em baixo entendeu o caramba vai cair primeiro morre logo caramba morre 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 local boa viu é eu 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 desci para matar alguém mano eu achei ninguém o cara tava tudo intocado ó escorreguei ó o escorreguei é porque lá embaixo tinha e não ter como tirar o negócio para chamar ninguém mesmo se tivesse a pizza eu não sei porque mas não teve graça essa vitória parece que eu tomei um doce de uma criança eu achei que teve graça muita graça a melhor parte foi eu matando aquele squad lá de carrinho joguei a moto no peito de um e matei o outro 8 kill ó o server quase me alcançou fez 7 ó o nome do cara toma seu doce MD você não fez nenhum kill o queijo fez um kill só eu e o silver não, mas o importante é a vitória o silver bullet fez 7 kills o silver bullet caralho eu sou muito brabo como é que isso tá acontecendo você trabalhou com o papai quem me dera quem me dera aquele volante dele de carro o queijo acho que foi o mesmo fornecedor hein mesmo fornecedor o cara falou você joga a code né tem um negocinho bom aqui pra você esses cara sabe muito vai ter que eliminar tem um suplemento aqui já era snow dome snow dome Mandar aqui o meu loadout O inimigo chegando na A.O. Manito me matou. Caralho, eu fiz uma sessão de kill agora. Prum, 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 prum. Morri. Como era o nome daquele moleque que jogava com a gente? Matei um, matei dois, matei três, morri. O sniper. O sniper. Felipe é foda. Resurgência. Não morra e mantenha seu time na luta. Lá no controceto. Vai cair lá. A gente tem que controlar a partida por ali. Tem que matar os caras que caem ali. Porque se matar os caras que caem ali, a chance de ganhar aumenta. 70%. Que ataque. Que ataque. Que ataque. o Insta as ideia E aí E aí E aí E aí me deitou me matou na escada dois morrer no tetão ele tá limpo o tetão a manhã de ideia eu matei o cara o cara que toma segue tava solo ódio e por que que eu caí nesse lugar de novo morrer mano eu deitei ele na pistola de metralhadora esse cara um be de novo filho da puta quebrou a TV lembra lembra aquele dia lá puxava as partidas Ah não mano esse cara um bem não mano me matou de novo mano matou de novo a gente conheceu uns quatro assim lá no aquele outro modo lá no outro morteiro é quatro E aí Ali do outro lado, um foi para ali. Tem gente aqui fora. Mais um, mas não entrou. Ah não, os aparelhos estão funcionando direitinho. Aqui fora, aqui fora, aqui fora. Subiu. Não, cadê quem estava aqui? não mandaram o aviãozinho tá rezando a escada ali não sei quem é matei mano matei os três caras ali se você ficar com quatro placas é muito bom a cara tirando passando placa eu corria esse prédio inteiro rodando aqui embaixo 22 tem um time inteiro no no prédio menor 4 o povo cair no loadout fui no loadout fui no download e não vai me matar vai me matar inimigo tá um tiro lá é o queijo caralho e não lá em cima desceu lá o doutinho chegou mais um aqui atrás costa nossa tomei de um sniper fudido eita aqui aqui tem mais um dois aqui embaixo a não dois igual mano os cara tá com a mesma roupa que droga jurava que ia matar o cara ainda fiquei pensando como é que ele é tão rápido ali onde eu marquei viado no azul a mãe ele também tem e aí 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 Não tem bala. Quatro placas, time. Passa as quatro placas. Minha costa, minha costa, minha costa, minha costa. Chegou aqui. Marcado aqui, ó. Em chão. Ele tava... Pulou. Chão... Chão de novo. Ah, mano. Pegou os dois? Toma, trouxa. Tá vindo mais dois aí. Meio de pistola dupla cê ganha. Tem um no meio, tem um no meio e chegou outro. Uhul! Aqui eu quero... Ai, caralho! Eu tô renascendo agora. Esses moleques são zica, já tô na sétima kill aqui. Ajuda, ajuda! Ah, mano... Se mata logo, mano. Ou não? Não, eu falei, mano. Se mata logo. Free killer, vai ser o único alive. Corre, free killer. Já joga essa caixa de mais demais. Pega o rapel e sobe pra cima de novo. E, ah, vamos mudar de localização, time? Quem pegou o helicóptero inimigo? Queijo. Inimigo. Ia pegar o... Free killer com as calças na mão. Mano, é dois times lá. Eu não quero voltar mais lá, não. Ah, eu tenho que voltar lá, porque eu não tenho arma. Não, mas a gente se reestrutura agora, porra. Ainda dá tempo. O esquadrão entrou na zona segura. A gente tem dinheiro, 13 mil, ó. É só a gente se juntar aqui pro fundo. O queijo, tu não conhece esse buraco aqui, o Camper Master? Ah, mano, eu deitei três, não, dois. Olha aí, lugarzinho secreto, né? É dois times lá mesmo, viu? Melhor do mundo, desce aqui comigo, time. Eu vou morrer afogado. Eu vou jogar até um Volt. Eu vou jogar um Volt pra vocês, se vocês vieram comigo. Pego self. Você vê como é que entra nesse aí? Esse aí é aquele perto da praia? É pelo... pelo chão. Tem um buraco aqui. Uma porta. Aí, não dá pra chamar o... As caixas aí, não? Cadê o resto de vocês? Se não der pra jogar as caixas, eu vou comprar só Avant, mano. Castigando na sua área. Muito dinheiro. Quinze mil. Quinze mil. Mas não dá ainda, tá faltando. Falta... Alguém não deu dinheiro. Carumbé não deu dinheiro. Toma, Carumbé. Tô chegando. Deixa, deixa o dinheiro, deixa, dá o dinheiro, deixa aí. Vai, vai, cadê o dinheiro? Eles estão se matando pra lá, velho. Ó, tá caindo ali em cima. Foi vocês que jogaram? Foi, foi eu. Então, vamo logo se aprumando pra cá pra cima. Pegar um... Um spot por aqui, assim. Não vai, não vai, não vai, não vai. Vai... Pode aparecer aqui. Quebrado. Mano, se não for lá, eles vão... ...quadrão inimigo rastreando você. Tente evitar ele. Levem seu esquadrão pra zona segura. Ninguém pode ficar pra trás. Eu tenho uma fumaça. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Vai ter que sair, velho. Aqui, aqui. Não, não, não. Vamo ficar aqui. Não vai, não vai, não vai, não vai. Da pra subir por aqui, ó. Então olha em cima Vem aqui, estão chegando aí pela direita Tá vindo aqui, tá vindo aqui Deitei lá em cima Em cima aqui Ó, tá em cima Bem ali onde eu joguei mesmo Não foi Uhul Três seguidas, back to back to back Ah não O pai aqui, ó De novo, né Três vezes Eu matei de baixo, ele matou de cima Olha aí Eu atirei nele, ele correndo Tá vendo só como a minha carro foi a melhor dessa vez? Caralho, o Silver morreu 18 vezes, mano Mas eu matei... Ah, isso é normal, caralho Não vem com essa não Que se tu não notou isso Não é novidade 29 vitórias agora, ou é o friquilha? Oi A minha é? Eu te mandei Regacei o cara no ar lá, você viu? Ele pulou lá Ele pulou na prisão Morreu no ar Rapaz, finalmente Esses aparelhinhos aqui Começaram a apagar de novo Meu fornecedor não tava muito bom não, véi Sei que tava acontecendo Ele é minha, esse É